Queridos, é sempre um desafio para nós, à medida que o tempo vai passando, que os anos vão passando da nossa vida, da nossa caminhada com Jesus, manter a chama do amor, manter o fogo da paixão acesos e crescentes, porque às vezes a gente fala assim, quando eu conhecia Jesus, há muitos anos atrás, a gente lembra com certos saudosismos das nossas experiências anteriores, mas o que eu tenho aprendido caminhando com Jesus é que, todo tempo, para cada estação da nossa vida, Deus tem algo novo para nós, e nos últimos dois anos eu falei para vocês que eu, essa palavra eu comecei a fazer o esboço dela dois anos atrás, e Deus começou a revolucionar a minha vida, porque eu passei de uma cristã que orava por mim mesma, pela minha família, para uma cristã que orava pela minha geração, pelas necessidades dos meus irmãos, do Brasil, eu já achava que isso estava suficiente, e todos os anos eu orava, no geral essa é uma oração repetida que eu sempre faço na data do meu aniversário, eu me ajoelho e falo, Deus, eu ainda não vivi tudo que o Senhor tem para mim, eu ainda não consegui cumprir todos os teus sonhos, os teus propósitos, e mais um ano se passou Senhor, me bate um desespero santo irmãos, a cada aniversário, a cada ano eu sou cheia de gratidão, mas eu realmente passo por uma crise, e essa crise passa por essa definição de dizer, será que eu vou conseguir cumprir todos os propósitos de Deus para mim, e eu orava e dizia, Deus, eu quero, me usa para abençoar a minha geração, e até um dia ajoelhada no meu quarto, o Espírito Santo falou comigo, filha você está orando errado, eu falei, mas como assim que eu estou orando errado? E Deus falou comigo o seguinte, que é muito bom orar para que Deus te use nessa geração, mas que é muito melhor, e nós podemos orar, porque temos um Deus grande, que faz infinitamente mais do que tudo que pensamos e pedimos, Deus falou comigo uma palavra, legado, eu tenho um legado para você, e o legado é aquilo que você constrói além da sua vida, meu irmão, minha irmã, você acredita que Deus pode pegar você de imperatriz do Maranhão, um dos estados mais pobres do Brasil, talvez ali no seu trabalho, com a sua vida rotineira, você acredita que Deus pode pegar você, e usar você para fazer uma revolução nessa cidade, nessa geração no Brasil, e te usar como influenciador de nações, você acredita? Vem, se você não acredita, eu acredito, eu acredito, não porque eu seja especial, muito pelo contrário, meu irmão, eu sou a menor da casa do meu pai, o Senhor me tirou de trás das malhadas, escondida, e me fez acreditar, crer, que existe uma mensagem, tão poderosa, e ela está aqui na palavra de Deus, e que se eu me agarrar a essa mensagem, Ele vai me dar poder e graça o suficiente, para viver coisas maiores, do que os meus olhos já viram até hoje, para estabelecer uma palavra, para estabelecer um legado, para levantar e promover pessoas, chega a igreja brasileira, de pedir só para si mesmo, de dizer, oh me abençoe Senhor, oh Deus me abençoe, ah Deus me dá isso, me dá aquilo, chega, é tempo de nós começarmos a ampliar a nossa visão, ia começarmos a pedir coisas maiores para Deus, Senhor não só me abençoa, mas me faz queimar, me faz transbordar de tal forma, que esse fogo que queima em mim, possa ser como um lança-chamas, incendiar a vida de outros, porque Deus não te abençoa, meu irmão, só porque você é um filho legal, não, Deus te abençoa com propósito, Deus te dá com propósito, para que você possa ser instrumento na vida dos outros, eu falava pouco no culto das 17 horas, quantos aqui ainda não são líderes na igreja, levanta sua mão, sem nenhum pudor, pode levantar, ainda não está engajado em nenhum ministério, nada, eu quero te dar uma notícia, você já foi consagrado líder, você não sabia disso? Não te contaram? Você sabe como eu sei que você já foi consagrado um líder? Porque Mateus 28 diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Senhor, todo novo nascido, aquele que nasceu de novo, é alguém que Deus salvou, alcançou para ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas, não importa se a gente tem um título especial, o que faz de nós um promulgador do evangelho dessa palavra, é porque um dia esse amor, de maneira extravagante, nos arrebatou, e é o nosso papel, servir de suporte para as próximas gerações, estabelecer o nosso legado, abra tua bíblia comigo no Salmo 92, Salmo 92, 12, Fico imaginando o Criador de todas as coisas que criou, os céus, a terra, os animais, as plantas, interessante que a bíblia nos compara a muitos tipos de planta, uma das maiores comparações que a bíblia faz, nossa, é como a oliveira, e eu fiquei curiosa uma vez, lendo isso, eu falei, mas tem alguma razão para a gente ser comparado com a oliveira, existem várias razões irmãos, eu vou falar só algumas delas, eu fui buscar entender, porque que a oliveira representava, a representação dos cristãos, assim como nesse texto, eu vou já falar desses outros dois tipos, a oliveira é uma árvore que não se impõe muito, ela não é muito alta, mas ela é uma árvore muito frondosa, muito frondosa, as raízes delas são muito profundas, elas chegam a alcançar os lençóis freáticos, a oliveira, mesmo em qualquer estação, ela dá os seus frutos, não importa a estação, se está quente, se está frio, ela continua ali, a oliveira cresce em qualquer terreno, em qualquer tipo de solo, a oliveira, mesmo que seja queimada, ela continua a dar frutos pelas suas raízes, a oliveira foi a única árvore que resistiu ao dilúvio, lembra daquele, daquele andorinha, daquele pássaro trazendo a folhinha de oliveira? A oliveira é quase indestrutível, quando Deus nos compara a oliveira, a palavra nos compara e está dizendo, ei você, você não pode dar frutos só, quando está tudo bem, quando você está emocionalmente bem, ei cristão, está na hora de ser mais estável, de dar fruto em todo o tempo e em qualquer estação, está na hora de aprofundar as suas raízes, está na hora de mesmo que as situações da vida tentem te destruir, te abater, te queimar, ainda assim, você vai resistir firmemente, porque as suas raízes são profundas. Quando a Bíblia nos compara ao cedro no Líbano, ele, exatamente, o Líbano, o cedro no Líbano é uma árvore muito nobre, e uma das características dela é justamente a profundidade das suas raízes, que não crescem só para baixo, elas vão lateralmente, elas são muito profundas. E nós precisamos amadurecer e crescer, para estabelecermos, para termos uma estabilidade emocional e espiritual, de que em qualquer momento, nós estamos com as nossas raízes firmes diante de Deus. Não são as circunstâncias da vida que vão nos fazer destruir, cair. E eu estou lendo o livro do Wayne Cordeiro, que fala sobre mentoria, mentores segundo o coração de Deus. Ele conta a história de umas árvores, hoje eu estou contando a história de árvore. Ele conta a história de umas árvores que nasceram desde a época da colonização americana. Históricas e protegidas, essas árvores foram tombadas como patrimônio da nação. Árvores extremamente altas, eu não lembro agora o tipo. E com as raízes muito profundas também. E árvores que resistiram a tempestades, furacões, mudanças climáticas, neve, sol quente. Milenares, árvores de muitos centenares, aliás, de muitos anos. E um belo dia, do nada, uma dessas árvores tida como das mais antigas. Simplesmente não teve tempestade, não teve chuva, não teve nada. Aquela árvore tombou. Caiu. E eles foram estudar os botânicos para entender por que aquele gigante tombou. E eles descobriram que na época da colonização e os últimos tempos, apesar de que essas árvores tinham as raízes profundas, elas estavam ali protegidas na floresta. E à medida que houve a ocupação do homem, a movimentação humana ao redor das raízes, fez com que aquelas raízes fossem se enfraquecendo pouco a pouco. E simplesmente aquelas árvores ruíram. Ei, irmão. Você pode até ter as raízes profundas. Mas se você não construir cercas ao redor das suas raízes, se você não proteger o seu coração, a sua fé, a sua expectativa, a sua experiência, tudo o que você já recebeu de Deus, simplesmente pode ruir e sucumbir. É minha responsabilidade, a sua responsabilidade. Proteger a nossa fé, as nossas raízes, os nossos valores. Olha para o teu irmão do lado aí, eu estou vendo que tem uns com sono. E diz assim, ei, cabe a você proteger as suas raízes. Proteja as suas raízes. Ao mesmo tempo, a Bíblia vem e nos compara como essa palmeira. Essa palmeira, imagina comigo, aquela palmeira alta, imperial, vistosa, bonita de ver. E é assim que tem que ser um cristão, que mesmo no momento de luta, de aflição, as pessoas olham e dizem assim, uau, olha aquela pessoa, como ela tem se mantido de pé, imponente, como que ela é viçosa, a fé dela é inspiradora. Mas o que mais me chama atenção na palmeira, não é isso. Porque a palmeira é muito alta, irmãos, e quando vem o vento, o que faz aquela árvore gigante não quebrar no meio, você sabe o que é? É porque ela é flexível. Diga comigo, flexível. Espontânea. Quando o vento do Espírito sopra sobre nós, sopra algo novo sobre nós, nós não podemos ser enrijecidos. Nós precisamos nos curvar diante do vento do Espírito e manter a nossa vulnerabilidade, espontaneidade, manter a nossa capacidade de se prostrar e se render diante do novo mover de Deus, do novo sopro do Espírito. Ei, meu irmão, quando é que foi a última vez que você fez algo novo para Deus? Quando é que foi a última vez que você viveu algo novo com Deus? Ou você está só um contador de histórias? Colecionador de histórias? Quando foi a última vez que você se arriscou? A gente quer a nossa vida tão bonitinha, tão formal, e à medida que a gente envelhece, casa, constrói família, filhos, esses dias Deus está mexendo com a nossa estrutura familiar. Meu Deus, eu falei, meu Deus, eu tenho a minha clínica, meu Deus, eu tenho a minha igreja, meu Deus, eu tenho a minha reputação, meu Deus, eu tenho aquilo que eu construí nos últimos 15, 20 anos da minha vida. mas quando o sopro do Espírito vem, você diz, Deus, nada disso me importa, Deus, eu quero viver o teu novo, Deus, eu quero ser cheio da tua palavra, do teu mover, eu estou pronto para viver tudo aquilo que os céus tem para mim. Você está pronto para viver tudo aquilo que os céus tem para você? Então, se prepare para ser balançado, irmão. É, não tem jeito, não tem jeito. Se prepare para ter as suas estruturas sacudidas. Sim, as suas raízes estão firmadas aqui, na palavra, mas você tem que ser flexível. E se o de repente de Deus vier sobre a tua vida e te soprar para um outro lugar ou para algo completamente novo daquilo que você já conhece, e se o de repente de Deus soprar sobre a sua vida e simplesmente, eu estava conversando com um casal esses dias, eles estavam tão preocupados com a sua segurança financeira, irmão, não estou dizendo para você ser irresponsável, não, não me interprete mal. Mais maior é Deus e melhor é obedecer a voz do Senhor. Se Deus disser algo, se Ele te conduzir, se for a direção de Deus que vocês estão buscando em jejum, então vá sem medo, dê passo de fé. Você quer saber o que é fé, irmão? Fé dá passo mais largo que a sua perna. O mundo te diz assim, ei, sua perna só vai até aqui. E você diz assim, em Deus, eu posso andar de glória em glória, de glória em glória. Isso é fé. Se você está vendo uma lógica, meu irmão, então é lógica, não é fé. para caminhar adiante do novo de Deus é preciso ter o coração flexível, vulnerável. Deus nos chamou para que nós sejamos plataforma para outros. Eu vou explicar o que é ser plataforma para outros, porque às vezes é difícil as pessoas compreenderem o que está na nossa mente. Imagina que você é uma pista de aeroporto, que as pessoas vão usar para subir, para descer, para decolar. A gente diz assim, Deus, me usa. Então, as pessoas começam a usar os dons que Deus colocou em nós e a gente se ofende. Estão me usando, pastor. Ah, meu irmão, você pedir para Deus te usar, Deus usa pessoas para te usarem. no bom sentido. O que que é ser uma plataforma para os outros? É construir uma pista de aeroporto que outras pessoas vão poder decolar e subir e descer e pousar e aterrissar com segurança na sua vida. É ser um lugar seguro onde as pessoas vão ser impulsionadas para viver o sonho delas através da sua vida e também vão aterrissar quando não tiverem mais forças para voar. Isso é ser uma plataforma para outras pessoas. É ser um lugar de pouso seguro onde o cansado pode vir beber da fonte que está na sua vida. E é ser um lugar onde você vai dizer ei, eu estou vendo, existe algo de Deus na sua vida. Você tem um chamado missionário, vá ativar pessoas para cumprirem o dom delas. Eu quero que todo mundo que passe por mim use os instrumentos e o dom que Deus colocou sobre a minha vida. Eu quero poder promover pessoas. Eu quero ver pessoas que passaram na minha vida, na minha caminhada e vê-las crescendo e prosperando e aplaudir e dizer uau, você foi longe. Porque queridos, às vezes a gente se alegra quando as pessoas buscam num secreto, mas nós não nos alegramos quando Deus as recompensa publicamente. A gente se alegra quando as pessoas buscam o reino de Deus em primeiro lugar, mas não quando as demais coisas são acrescentadas. Nós precisamos ficar felizes de ver um ao outro sendo promovido. Eu acho isso muito lindo na cultura americana, eu estava contando ainda há pouco que alguns anos atrás nas minhas primeiras experiências de congresso, de ir para conferências americanas de adoração, eu fui no primeiro dia e com um coletinho arrumadinha e eu cheguei lá e uma das pastoras olhou para mim e falou uau, Flávia, americana ela, como você está bem vestida, está bonita, eu amei esse seu estilo. Irmão, fiquei tão feliz com aquele elogio assim, fiquei tão feliz que eu peguei o colete que eu estava vestida e falei, você gostou tanto, fica para você. E eu dei para ela, no dia seguinte eu fui para uma outra reunião e chegou lá e outro irmão disse assim, uau, que brinco lindo, muito bom gosto e elogiou e elogiou. Eu olhei, meu Deus do céu, nunca fui tão elogiado na minha vida. Tirei o brinco e dei para ela, você gostou do brinco? fica com brinco. No terceiro dia, irmão, outra irmã chegou para mim e disse, uau, mas, eu falei assim, agora não estou ficando sem nada para dar. Brincadeiras à parte, é cultural deles elogiar. Quando eles encontram alguém, eles acham algo de bom. Eles acham algo de bom que eles possam dizer, pode ser algo tão simples, para dizer, olha que bonito, você botou o cabelo desse lado, ficou tão bem você. Infelizmente, a nossa cultura é natural criticar. É mais fácil a gente encontrar alguém e ver todos os defeitos do que ver uma qualidade. É ou não é, gente? Eu quero te desafiar hoje, você vai sair daqui no final do culto, você vai encontrar alguém, você vai achar algo de bom para elogiar. Isso é a cultura de honra, de incentivos, honrarmos uns aos outros, é começar a ter o olhar menos crítico e mais de quem promove, de quem valoriza, amém? Ninguém vem elogiar meu brinco que eu não vou dar hoje não. Estou brincando, se Deus mandar, eu dou o brinco também. Colossenses 3,13 fala, suportai-vos uns aos outros em amor, perdoai-vos mutuamente. A gente interpreta esse versículo errado, a gente diz, suportar, meu irmão, eu te suporto, eu te aguento. Mas o sentido do original no grego não tem nada a ver com aguentar e sim servir de suporte como esse púlpito está fazendo aqui com a minha Bíblia. é nós servirmos de suporte uns para os outros. Nós estávamos numa conferência da Gato em 2016, eu acho, e teve um painel onde o pastor Brian Houston participou e eu anotei várias coisas que ele falou porque eu fiquei muito impactada com a visão, meu Deus, daquele homem. Ele pastoreando a igreja há 33 anos, quando ele estava com 55 anos, hoje eu acredito que ele tem 64, quando ele estava com 55 anos, ele decidiu sair do front da igreja como pastor sênior, pastor presidente, entregar para o pastor auxiliar dele e ele falou sobre visão, ele disse, olha, a Hillsong, todo mundo conhece a igreja Hillsong, ou Hillsong, trazendo para o Nordeste, Hillsong, vocês conhecem? Eu falei Hillsong, ninguém conheceu? Hillsong, agora todo mundo... eita, nordestino se entende, não é não? A gente entende, então é a igreja Hillsong, gente, é a igreja mais influente do mundo, com mais templos, com maior influência através da música, com certeza você já cantou alguma música da Hillsong, mesmo sem saber, e ele deixou aquela igreja e todo mundo foi perguntar para ele e disse assim, pastor, você acha que o seu ministério acabou? Você não acha que você está muito novo para deixar algo? E agora acabou para você? E ele disse, não, se eu falhar em levantar a próxima geração, eu perdi o meu chamado, pais precisam levantar filhos para serem príncipes na terra, e ele disse algo sobre promover a outra geração, levantar a outra geração e ele disse, eu estou agora olhando para o lado global da Hillsong, não me sinto substituído, eu levantei outros, treinei outros, os mais velhos precisam pensar nos mais jovens para os substituírem nas suas funções, os pastores precisam inspirar a visão nos jovens e eu agora quero sonhar outro e outro e outro sonho, além do que eu já recebi até agora. Irmãos, vocês querem saber, todo mundo achava que era o fim do pastor Brian, todo mundo achava, agora ele vai aposentar, ele vai ficar escondido, agora ele vai viajar com a esposa pelo mundo todo, porque ele merecia até, mas depois que esse cara saiu de uma posição onde ele treinou alguém para assumir o lugar dele e ele disse, a partir de agora eu vou fazer algo que ninguém ainda fez, eu vou inovar, o cara de uma visão tremenda, a igreja Hillsong nos últimos oito anos, isso tem oito anos que ele deixou a igreja, oito, nove anos, a igreja expandiu pelo mundo inteiro e hoje em cada país desse planeta, a maioria dos países tem uma igreja da Hillsong, porque esse pastor entendeu que ele já tinha treinado alguém para acessar a sua função e ele saiu, ele deixou a plataforma preparada e falou, sabe de uma coisa agora? Eu vou inovar, eu vou fazer algo que ninguém nunca fez, eu vou desbravar, porque verdadeiros líderes são desbravadores, eles não tem medo do futuro, eles não tem medo do novo de Deus, eu sempre digo isso na nossa igreja, você quer me ver desmotivada, entre aspas, é quando eu conseguir criar algo, inovar algo, estabelecer algo, treinar meus discípulos, ver eles, na função deles, ativá-los para cumprirem e olhar e dizer, uau, eles estão fazendo muito bem, estão fazendo muito bem sem mim, eles estão fazendo melhor do que eu, que legal, não sou mais necessária aqui, vou para outro lugar, eu vou começar tudo de novo, não tenha medo de começar de novo, eu vou repetir, não tenha medo de começar de novo, não se apegue a coisas, não se apegue a projetos, os projetos existem para nos servir, nós vamos abrir fontes, nós vamos desbravar, Deus vai nos usar para estabelecer uma cultura nova, então, quando estiver tudo pronto, meu irmão, deixe alguém que você levantou, e vá viver coisas novas, desbravar, fazer coisas que só você pode fazer em Deus, eita Deus, é desafiador, o problema do conflito de gerações é que os novos não querem ouvir os mais velhos, e toda igreja precisa ter ancião, estava vendo aqui o pastor, o casal de pastores pais, a pastora Jacilene aqui tão bonitinhos, a irmã aqui na frente vindo dar um beijo na cabeça do pastor, toda igreja precisa de conselheiros, e o problema do conflito de geração é que os mais novos não querem ouvir os mais velhos porque acham eles ultrapassados, e os mais velhos não querem ouvir os mais novos porque acham eles muito inventivos, malucos até, e na nossa cultura do Brasil, chega uma hora que os mais velhos tendem a ser substituídos pelos mais novos, isso está errado irmãos, nós devemos dar um lugar de honra aos mais velhos, porque a experiência de vida deles, porque aquilo que eles têm a nos ensinar, a nos advertir é valioso, e pode nos salvar a vida, se nós dermos ouvidos, Malaquias 4, 6 diz, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição, não precisa haver um conflito de gerações, só quando as gerações se unirem, virá o último grande avivamento sobre a terra, Joel 2, 28 diz, acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, quando eu li esse texto em mão achei que ele estava meio errado, perceba que a lógica humana invertida, jovens tendo visão, velhos sonhando e criança profetizando, com Deus é assim, Deus pega a nossa lógica e inverte completamente, nós precisamos estar comprometidos com o futuro, precisamos olhar para o novo, precisamos estar comprometidos com a nova geração, não podemos ser simplesmente críticos, o pastor Brian disse algo interessante, ele disse, eu não quero ser um crítico de crítico literário, eu quero ser aquele que escreve o livro, eu não quero ser um crítico de filmes, eu quero ser o ator, eu não quero ser crítico da igreja, eu quero ser a igreja, faça parte, se engaje, esteja aberto diante daquilo que Deus tem para fazer, de novo, seja alguém que inspira, existe um lado bom em ser previsível, irmãos, o lado bom é que as pessoas sabem o que esperar de nós, é quando nos tornamos leais, temos credibilidade, a nossa palavra nossa comprometimento, a nossa fé já é reconhecida, isso é bom, mas presta atenção irmão, tem coisas que não podem ser tão previsíveis assim, quando foi a última vez que você fez algo novo para Deus, que você viveu algo novo com o Senhor, o problema é quando nós começamos a encaixotar o Espírito Santo, a gente precisa ser mais espontâneo, mais intenso, sim, é bom ser equilibrado, o equilíbrio vem de Deus, mas a gente precisa ser mais livre como criança, eu vi uma criança dançando aqui, no primeiro dia que a gente ministrou, aquela canção Abba, fala da paternidade de Deus, e eu olhei aquele vídeo, porque na hora eu estava bem aqui cantando, e eu não vi, e eu vi um vídeo que o pastor mostrou, me mostrou o pastor o Maçai, e eu falei, Deus, eu sou essa criança aí, se eu tiver que escolher ser alguém, eu quero ser essa criança, livre, espontânea, intensa, expressiva, porque irmão, o amor de Jesus foi expressivo, Jesus foi na cruz, ele não foi na cruz bonitinho, arrumadinho, não, Jesus foi na cruz sangrando, chorando lágrimas de sangue, num processo médico conhecido como hematidrose, a hematidrose é raríssima, é quando há sangue saindo pelos poros, pelo ducto lacrimal, de tal nível de estresse, que ele foi submetido por mim e por você, Jesus foi intenso, Jesus foi expressivo, como nós não podemos ser expressivos no nosso amor a ele, intensos no nosso amor a ele, você quer ser alguém que influencia a sua geração irmão? Acho que não, acho que o pessoal aqui não está querendo não, eu vou perguntar de novo, não, se você não quiser não tem problema, você não precisa responder só porque eu estou perguntando não, então deixa a sua para mim e para você, que eu vou pegar a minha influência, a sua e de quem não quiser, eles querem pastor? Olha, eu vou contar a história de um pastor, amigo nosso, americano, e americano fica fã de pão de queijo, né? E ele sentou numa mesa boa, tipo a mesa lá da casa da pastora Jacinem, pastor Massai, e todo dia que ele sentava para lanchar o lanche que os irmãos preparavam para ele, o filho da irmã, na hora que a irmã botava o pão de queijo quentinho, saindo do forno, o filho da irmã fazia assim, é meu, é meu, é meu, é meu, e o pastor ficava assim, no segundo dia, na hora que a irmã botou, ela virava as costas o menininho fazia assim, é meu, é meu, é meu, é meu, e o pastor doido para provar o pão de queijo, americano, não tem isso na América, no último dia irmãos, ele falou, hoje eu vou ganhar desse menininho, na hora que a irmã terminou de colocar, ele abriu o olho para o menininho e falou, é meu, 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 irmão, irmão, então se você não quiser influência, ó, é meu, é meu, é meu, é meu, eu quero, você quer alguém que influencia a sua, você quer alguém que influencia a sua geração, meu irmão? A igreja que vai influenciar, não é aquela igreja que é a maior estrutura, é aquela igreja que tem visão do novo, do Deus, nós não podemos ficar presos no manual, na caixinha, faça aquilo que não foi tentado, que não foi programado ainda, a experiência vai te dizer, ei, cuidado, a inovação diz, o que custa tentar? Agradeça a Deus pela experiência, por aquelas pessoas que nos mantêm na linha, que já estiveram onde nós não estivemos ainda, mas esteja aberto ao novo, amém? A adoração é o som de uma igreja saudável, as pessoas estão olhando para nós, irmãos, que tipo de cristãos nós somos, nós não somos só ministros quando estamos aqui na plataforma, você é ministro quando você vai amanhã, de manhã cedo para o seu trabalho, para a sua vida comum, você sabia que você é sacerdote? Já te falei, você já foi consagrado, não te disseram, Mateus 28 diz, você ali é ministro em tempo integral, você é alguém que está ali disfarçado talvez de médico, disfarçado talvez de professor, disfarçado de advogado, eu oro para que Deus alguns anos atrás me disse, filha, estou levantando uma nova geração de missionários, eu falei, quem são eles Deus? E Deus falou comigo, são médicos, são enfermeiros, são professores, são advogados, são pessoas simples que trabalham e que são ali no seu lugar, ministros, sacerdotes, eu sonho no dia que nós vamos ter lá no Supremo Tribunal Federal homens e mulheres de Deus, nos maiores hospitais dessa nação, não médicos ateus, mas médicos que tem revelação e oram pelos seus pacientes, eu perdi a conta irmãos de quantos pacientes eu sou intensivista, trabalho em UTI, trabalhei muitos anos, de quantos pacientes que estavam na morte e que eu precisei reanimar e que eu já tinha feito de tudo humanamente falando, usado as medicações corretas, os protocolos, quantas vezes eu não reanimei pacientes assim, muitas vezes, as enfermeiras novas achavam estranha, aí as novas perguntavam, o que é isso? As velhas diziam assim, a doutora está orando, perdi a conta de quantas pessoas céticas que eu encontrei chefes que diziam, ah não, agora está demais aqui, só está faltando, uma vez o meu chefe chegou e me viu orando com uma paciente e ele se ofendeu com aquilo, ele ateu, ele foi lá na bancada da enfermeira e falou para a enfermeira bem alto, agora pronto, só está faltando uma bíblia aqui nessa aldeia, eu ouvi de longe ele dizendo aquilo, depois eu fui lá na mesma enfermeira, bati na mesa dela e falei, não seja por isso, eu trago amanhã, e aquele homem, uma vez encontrei ele não vou vindo de São Paulo para São Luís, ele falou para mim assim, me explica, eu leio muito, eu gosto de ler muitos livros, mas para mim, livro a gente lê início, meio e fim, eu não entendo porque se vocês leem a bíblia e leem a bíblia e leem de novo e todo dia lê, e antes que eu respondesse aquele homem ateu, ele mesmo respondeu, ele disse, ah eu já sei, é porque toda vez que você lê, provavelmente vocês devem achar alguma coisa nova, eu falei, uau, revelação, Deus está dando revelação, ateu, eu fazia uma célula no hospital, no principal hospital de São Luís, São Domingos, na aula da pediatria, quando eu coordenava a enfermaria, e eu dizia, irmãos, que era um momento de reflexão, mas era uma célula evangelística, mas eles não precisavam saber, então vamos para o nosso momento de reflexão, e durante quatro meses o nosso postinho passou por uma reforma e a gente ficou sem lugar para esse devocional que era todas as quartas-feiras de manhã, vinham mães de pacientes, enfermeiras, todo mundo, e eu dizia, dez minutos, em dez minutos eu fazia o quebra-gelo, dava a palavra, orava, e um dia numa reunião com todos os cabeças do hospital, uma reunião de diretoria, eu estava sentada lá e o diretor do hospital, um médico muito conceituado, muito ateu, ele me disse, doutora Flávia, a senhora está precisando voltar com aquelas suas reuniões motivacionais, quando a senhora fazia as suas reuniões motivacionais, o clima era diferente, as enfermeiras trabalhavam mais felizes, não tinha confusão, irmãos, eu fiquei tão atônita, tão atônita, de ouvir aquele homem me dizer aquilo, eu não sabia o que dizer, eu depois que eu ouvi aquelas palavras dele, eu falei, glória a Deus, e eu fiquei mais atônita ainda, quando ele respondeu, glória a Deus, aí eu não soube mesmo o que dizer, aí eu disse, aleluia, e ele disse, aleluia, e aí acabou ali, eu não sei, se ele ficou sem saber o que fazer, ele ficou, glória a Deus, aleluia, eu não sei se se eu falasse línguas, ele também ia falar, talvez a minha fé tenha sido pequena, ah queridos, Deus nos levantou como influenciadores, como ativadores dessa geração, existem coisas na sua vida que só vão ser ativadas através da vida de alguém, e existem coisas na vida de outras pessoas que só vão ser ativadas através da sua vida, imperatriz está esperando por você, o seu trabalho está esperando por você, se levante, se levante e diga, a partir de hoje eu sou um ativador de destinos, eu vou viver um algo novo de Deus, eu quero construir uma igreja além da organização, pode se levantar mesmo, escreva uma nova história, tente algo novo, novos caminhos, novas possibilidades, novos horizontes, o melhor está diante de nós e não atrás de nós, essa geração precisa de você, ei, essa geração precisa de você, ei, ane, mas, o melhor está de você, está de você, eu vou viver em uma nova história, Obrigado.